Fala Dag, beleza? Estou aqui para dar os parabéns pelos 15 anos do Estúdio D Esse estúdio que é comandado por você, grande cara Grande amigo, irmão, grande profissional Pessoa que eu admiro muito E eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer todos esses anos Da tua confiança no meu trabalho Todos esses anos de parceria E era isso, fico aqui os meus parabéns E muito sucesso ainda, vida longa ao Estúdio D Grande abraço Tchau